Boa noite, pessoal! Boa noite, gente! Olha o Neck de Tio Mesquitista! Dá licença que eu vou dar mais uma volta que eu tenho mais o que fazer. Regina, posso? Posso? Eita, nós! Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí! Mais uma voltinha! Virou! Direito! Pra cá! Direita! Direita! Esquerda! Vai aqui a Tio Mesquitista! Senhoras e senhores! Ai, meu Deus do céu! Regina, vamos lá! Vamos sair daqui! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! Regininha, tudo bem com você? Tudo bem, Jorge! Produção, todo mundo pra trás aqui! Vem pra cá, Regina! Passa pra cá, por favor! Bom, gente! A pergunta é o seguinte, primeiro! Obrigado pelo convite! Eu, na verdade, estou aqui na Roger Garage Oficial, né? Exatamente! Oficial! Que é uma loja de carrinhos pequenos! Isso! É uma fábrica! Uma fábrica de mini sonhos! Mini sonhos! Gente, eu, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu tenho umas imagens de uma reportagem que eu fiz o ano passado, o ano retrasou, né? Foi, o ano passado! O ano passado! Ó, dá uma olhadinha só, um resuminho do que é essa fábrica aqui! Dá uma olhada! Eita! Ó, freada! Vai, pô, 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 acelerar! Opa, opa! Maravilha! Gente do céu! Vocês têm... Eu, na minha vida, nunca imaginei que eu fosse de uma brincadeira, literalmente fosse virar o que virou. Eu vou contar a história pra vocês desse aqui, que é o primeiro de uma série de brinquedinhos que você, com certeza, vai andar com o seu filho agora. Dá uma olhadinha só! Aqui, tá? Vem pra cá! Dá uma olhadinha! Ó, olha quem vai ficar aqui, ó! Imagina o teu bebezão aqui, ó! Na frente, de boa! Hein? Ah, gente! Sem contar que, ó, isso aqui é só uma demonstração do que vocês vão encontrar. Nossa senhora, que saudades! Que saudades que eu tenho aqui! Pra gente entender, quem teve a ideia de construir esse tipo de, sei lá, de alegria? Ah, foi em conjunto, né? Foi eu com o Rogério, meu marido, sempre estive ligada ao automóvel, na linha automobilística, e o meu marido à fábrica. Então, unimos os dois e, junto, por ter dois filhos, a gente criou a Rogers. Quando eu venho aqui, teu marido é tão criativo, Rogério, que tem novidade. Eu cheguei aqui e vi isso aqui, ó! Dá uma olhada! O que é isso aqui pra gente ter um quadro? É, essa é uma luminária, né, que a gente faz decorativa, então... Ah, e põe no quarto, põe na... É, isso aí foi uma criação que, na verdade, quem fez foi a Regina. A Regina? A Regina. Ah, Regina. Por eu gostar muito... Regina! É, Regina. Por eu gostar muito de Porsche... Você quer outra Regina? Não, sou de... Por eu gostar muito de Porsche também, eu fiz essa daqui. E a gente vende essa ideia, por exemplo, pra empresas, que nem vendi pra um despachante. Então, ao invés de ele colocar a logomarca dele, ele colocou a logomarca dele aqui. Aqui? Então, a... Tem uma outra ali também, que é muito legal. É a frente de uma F100. Olha só, gente! É a frente de uma F100. É maravilhoso, sem colocar no quarto. Já fiz várias pinturas dela, fiz ela envelhecida, fiz ela com bandeiras, fiz ela... Agora, hoje, ela tá nessa. Vem pra cá, que eu sei que não pode, mas eu tô curioso. Ah, você é curioso pra cara. Eu tô curioso. Dá uma olhadinha só, os carros sendo preparados aqui, gente. Aqui é a nossa produção, né? A produção. Isso, temos a parte da mecânica. Não, eu compara, queridão. Chega mais aqui, ó. Tudo bem que você é, não? Bem, senhor. Você tá pondo a rodinha aí, não? Sim. Não, cara. Tira a roda aqui, não. Tira a roda aqui, cara. Olha aí. A roda aqui. Tem que tirar a roda. Tem que tirar a roda devagar. Tem que pôr a roda aqui assim, ó. Tem que pôr a roda aqui, ó. Tá vendo? Assim que pôr a roda, ó. Tem assim. Pronto, ó. Caiu ali a peça. A roda tá aí. Olha isso aqui. Isso aqui já foi vendido, já? Esse aqui é um Ford 32. Nós estamos em produção pra nossa linha mesma. Que maravilha. E temos... Já foram vendidos vários esses daqui. Olha, eu tô achando incrível. Esse aqui... Olha o xigipim. Isso aqui é maravilhoso também. É o xigipim militar. Olha, gente. É o carrinho que vende muito. É o pai e a mãe aqui do lado. É o pai e o filho, né? Você viu pela estrutura do chassi, é bem reforçado. Não, é bem reforçado, né? E o motor... Olha o motor aqui. E olha o tamanho seu, perto dele também. Você vê que cabe o pai e a mãe e a criança sossegada. Não fica ninguém limitado ali. Agora, eu... Desculpe. Desculpe, mas eu tô curioso de quem é isso aqui. Não, esse é que logo a pessoa vai tá vindo... Vai buscar. Vai buscar também. Pode só dar uma rodadinha de ladinho, só pra mostrar de ladinho assim, semelhinho. A gente tem uma surpresa lá embaixo, que é de uma pessoa que veio aqui buscar também, né? Não é, pessoal? Isso aqui é um... Deixa eu mostrar de ladinho aqui, ó. Isso aqui é um carrinho. É, é um carrinho. Nossa. É um carrinho. É um carrinho. É, isso é um carrinho. Eu não posso mostrar porque... Porque a pessoa vai vir buscar ainda. Vai vir buscar hoje, né? É que a gente faz várias... Nós fazemos várias surpresas aqui. Muitos vêm até aqui. E você tem uma surpresa do quê? Pra quê? Pra quê que é essa surpresa? É... Há um dia, há um tempo atrás, um ano quase atrás, você esteve aqui com o meu marido e você falou, né? Fizeram uma entrevista. Nós ficamos de te dar uma surpresinha. Uma surpresinha também, né? Para, eu falei brincando. Mentira. Não era pra mim, não. Pelo amor de Deus, você já tá com ele aí? Cadê? Hã? Tá aqui, não? Vamos ali, eu vou pegar ali. Tá ali, não? Mas, peraí, gente, eu não acredito. Eu tô passando mal. Você quer me dizer? Nossa. Tá querendo me dizer? Nós fizemos... Você fez um carro. Nós preparamos aquela surpresinha. Você não... Não combinamos? Aqui na roda, a gente realiza sonhos. Mini sonhos, né? E você já... Então, espero que você compreenda também essa nossa... Nossa produção. Eu tô achando que era... Pô, Tavio, não é mini. Mini é mini, né? Vamos nos entender aqui. Eu achei que eu consegui ganhar uma Kombi, não. Que sacanagem, meu. Não, mas... Iê, iê. Tchau de pupu, tchau de pupu. Poxa. Eu tô emocionado, pô. Ai, que bom que você se emocionou. Não, tá bom, eu tô brincando. Mas ela falou assim, vou te dar uma Kombi, ela me deu uma Kombi aqui. Mini é mini, né? Mini é mini, mas eu vou pedir só de você colocar aqui, então, a Operação Mesquita aqui, que eu vou ficar... Eu vou colocar. Eu vou pedir, então, pra fazer um pouco melhor. Dá pra tomar aqui. Olha, olha o coração aqui. Eu achei que ela tinha arrumado um desse aqui pra mim, mas enfim, enquanto a gente continua aqui, só pra mostrar pra você. Aqui nós temos... Ih, tá aceso ali, ó. Tá ligado ali, ó. É testando. Ah, tá testando? Testando. Aqui é a parte elétrica, aqui é a parte de tapeçaria nossa. Olha esse aqui da polícia, olha isso aqui. A Kombi é um carro que, no Brasil, ele trouxe, evoluiu em vários ângulos, né? Tipo, trouxe a produção pra... Mas onde que é isso aqui? Só por curiosidade. Esse daqui é... Ele vai pra Porto Velho e ele vai... Tem uma... Tem um carro bombeiro que vai puxar toda essa patrulha. Nossa, que maravilha. Então tem o Polícia Militar, tem o SAMU e o cliente que pediu nessa customização. Eu tô impressionado. E aqui, pra quem não sabe, olha só como é a base. Nós temos a fabricação do chassi, né? Do chassi, né? Nossos. Olha isso. Então, todos eles com freio a disco... Tem, é bem... Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. É inacreditável. Você com teu filho aqui... Essa é uma F100, que é aquela frentinha que você viu lá, só que aqui ela tá completa. Aqui ela tá... Maravilhosa. No carro mesmo. Aquela só a parte decorativa. Bom, querida, eu fiquei muito feliz. Aí você me disse que tem... Você falou que tem... Tem a parte do Chorron, você não quer conhecer? Do Chorron, não conhece? Vamos conhecer. Agora, passa lá com a gente. Leva pra colocar na sua estante. Pena que eu não tenho a minha, mas um dia eu vou dizer pro senhor coisa. No ano que vem, eu tô com uma ideia, eu vou ter essa aqui. Quem sabe na produção que nós estamos, a gente consegue ser menos de um ano. Vamos lá no Chorron, então? Vamos lá, Fence. Enquanto isso, dá uma olhadinha nas imagens que a gente fez aqui. Claro que hoje tá mais moderno. Não tanto moderno, mas assim, é bem atual. Mas dá uma olhadinha só e vamos tomar uma lá embaixo ou não? Vamos lá. Então vamos lá embaixo. Bom, pessoal, é o seguinte, eu tô meio assustado. Você pediu pra não entrar. Colocou aqui uma planta, aqui, uma planta, um pano. E esse carrinho aqui, eu lembro que eu já fiz entrevista com ele, você usa ele pra mostrar pros clientes, né? Esse é o nosso carro da empresa mesmo. Ok, agora o seguinte, você pediu pra eu esperar aqui, por quê? Então a gente tem uma surpresa aqui dentro, fantástica pra você. Você falou que tem música de suspense também? Tem, tem. Aqui nós fazemos... Eles estão lá dentro? Aqui é o nosso... O que você tá fazendo? Eu tô curiosa. Vamos fazer da música. Bom, faz uma coisa, então entra você lá. Entra você lá também pra dentro que eu vou entrar, não sei o que que é, mas seja o que Deus quiser. Vamos lá, gente. Vamos ver? Quando eu puder entrar, você me fala, tá bom, querida? Ok. Ah, gente, o que que é pra passar a entrar, não é? Então o que que é essa... Vamos lá. Opa! Puta, o que que é isso aqui? Olha lá. Não, pera aí. Agora... O que que é isso aqui? Agora... Não, pera aí, o que que é isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Olha aí o que que virou. Não, não, você tá de brincadeira comigo, né? Olha aí o que que virou. Tá bom, isso aqui eu... Era assim. Tá. Agora vamos lá. Cadê? Ai, meu Deus do céu. O que que você tá falando? O que que é isso aqui? Para, gente, eu não sabia. Produção, vocês sabiam? Despreza, né? Em menos de um ano, em menos de um ano... É você que deu isso aqui. É, mas era brincadeira. Era brincadeira. Era brincadeira. Eu não ia fazer isso com você, né, Otávio? O que que é isso aí, gente? A gente aqui, a gente realiza sonho. A gente não apronta com ninguém. Olha aqui. O que que é isso aqui, gente? É uma combinha, claro, né? É, lógico. E aí, você puxa, puxa e o que 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 faz? Vem aqui, vamos aqui, vamos lá, vamos. Vamos tentar ver se é puro aqui. Eu não sei desembrulhar muita coisa, mas... Tem luz aí, não? A luz tá boa? Tá boa a luz, não? Dá pra aumentar a luz aí, não? Pode abrir a luz. Eu quero abrir. Pode abrir a luz aí, pessoal. Aí. 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 Peraí, peraí. Amiga, posso falar? Eu tô chorando aqui. Vamos lá? Repetindo, peraí um pouquinho, vai. Um. Vamos pegar o quê? Um, dois, dois e... Opa! Você não vai com a minha cara? Vai lá na frente aí. Ai, que susto. A surpresa continua. Olha isso aqui, gente. Roger Garland. Imagina você fazendo isso com o teu filho. Eu tô emocionado aqui, gente. Que coisa. E agora, pra puxar? Aqui, vamos aqui. Aqui por baixo? Ai, meu Deus do céu. Quero ver. Vamos lá. Puxando, vai. Vem pra trás. Vai. Eu não acredito. Eu não acredito. Olha isso aqui. Olha a vermelha aqui, a barba aqui. Olha ali. Meu Deus do céu. Como você pediu. Ai, meu querido. Olha aqui, ó. Ai. Operação Mesquita. Agora sim. Ai, gente. Agora você tá com a sua super máquina. Ai, cara. Ai, gente, posso falar uma coisa? Isso aqui faz... Você curtiu, hein? Ai, você não me falou que era aí, gente. Olha, gostou da cor? Não, é demais, gente. Olha, isso aqui é uma ideia que eu vou contar pra vocês que eu passei pro Roger. É. Ai, pera aí, só um pouquinho. Deixa eu só... Quer uma água? Eu queria. Tem uma água, hein, gente? Pega uma garrafinha lá de água, Freire. Ah, eu vou te falar. Respira fundo. Aqui na televisão, a gente tem que se reinventar. Exatamente. Eu pensei, quando eu fiz... As imagens que vocês viram eu chegando numa combinha, eu pensei, um dia eu vou ter uma dessa daqui, com o logotipo do nosso programa, com a cor década de 70, e fazer entrevistas aqui. Poxa. Colocar uma câmera GoPro aqui, uma câmera aqui pra mim, uma câmera com o entrevistado e levar o entrevistado aqui... Que diferente. Eu vou ter papo, e vocês conseguiram isso agora. Ai, Deus do céu. Eu não sei o que fazer. Eu posso entrar aqui, não? Sim, vamos lá. Ó, entrou aqui, ó. Eu acho que vai ter que colocar o banco um pouquinho mais pra trás. Eu não vou dar pra dirigir aqui, ó. Que a gente colocou pra isso. Ó, dá um pulinho aqui pra cá. Ai, me dá uma água. Eita, eu tô tão... Desculpe. Calma aí. Ó, o sistema é o mesmo do outro. Como é que é? Continua tudo a mesma coisa. Não, vem aqui, dá uma volta pra cá, só pra mostrar. Dá uma olhadinha só a direção, como é que é. Hoje você tá num outro posicionamento, né? Então aqui você só vai... Virar a chave. Virou a chave. Olha aqui, tudo bonitinho aqui. Tudo retrô. O que que é isso aqui? A buzina, a buzina aqui, ó. Aqui nós temos o painel da Rogers. Olha o painel da Rogers. Aqui você tem o farol, né? Ah, não tá de brincadeira. Tem o farol? Vai lá pra frente, vai lá. Tem o farol ou não? Tem o farol. Olha o farol, gente. Tem a seta também. Eu não acredito. Sim, vocês não vão usar ela pra andar... Não, eu vou levar na rua. Tem que estar sinalizada, né? Olha o farol aqui. Seta. Caraca. Aqui nós temos a buzina. A buzina é o pior. Isso. E pro lado de cá você liga. E aqui apertar? Isso. Olha aqui, gente. Quer colocar um pouco mais pra trás? Vai mais pra trás. Vai mais pra trás? Olha aqui. Olha aqui, ó. Ah, o freio aqui? Acelera e freio. Acelera e freio. É automático aqui ou não? Sim. Aqui. Aqui. Só que vamos esperar um pouquinho? Ah, o que você vai fazer? Tem que abrir ali? Espera só um minutinho, ó. Eu não sei o que é, mas... Ô, pessoal. Ah, o que é isso, gente? Pode entrar aqui um pouquinho? O que é isso? Olha aqui, a gente tem um outro complemento. Porque você não anda sozinho, você anda com uma equipe, né? Então, nós resolvemos também fazer a parte da equipe também. Mas como? A gente não sabe, eu não sabia disso. Aí, vamos lá, então. Completa o presente. Vocês estão maravilhosos, gente. Olha lá. Posso puxar? Dois. Olha aqui, isso aqui. Ah, eu não acredito! Isso aqui... Ah, caramba, isso aqui vai ali? É, é o engate. É o engate em cima. Eu não acredito, gente. Olha isso aqui. Eu não acredito! A gente não precisa do... Ninguém é nada sozinho, não é isso, tá? Não, pode ir com câmera aqui. Aê! A câmera mesmo. Aê! Agora a equipe completa. Gente, olha, só para você entender. Ele vem aqui um pouquinho, só para ver aqui, ó. Você senta aqui, ó. Opa, caiu o microfone aqui. Mas, espera aí. Deixa eu só pegar o microfone. É que os produtos são para crianças, hein? Claro, claro. A gente tem um espaço limitado. Olha, vai o meu filho aqui. Exato. E você dirigindo... Olha, mostra ela ali na frente, ó. E você dirigindo ela ali. Cara, eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Aí aqui dá para ir mais pessoas sentadas. E ali puxa esse reboque. Isso aqui é um quadro do nosso programa, que eu não sei qual o nome ainda. Vai ser o Combinando. Combinando. Combinando ou com? Combinou, então. Ou Combiandando. Aonde eu vou levar sempre uma... Eu vou dirigindo e sempre um convidado aqui. E o câmera, pelo jeito, pode ir atrás ou a gente vai usar. Gente, é maravilhoso isso aqui. É, vocês podem usar da maneira que atender melhor a equipe, né? O programa, tudo mais. Mas a gente fez questão de fazer isso daí, porque a gente sempre pensa no conjunto, né? Porque... Deixa eu colocar aqui mais perto. Porque olha, não é leve, é levinha, né? É sim, é. É o engate que como... É exatamente isso daí. A praticidade. Ou você usa quando você precisa, e quando você não precisa, você desengata e deixa ele num cantinho. Porque não tem... É muito bom. Não atrapalha nada. Você que tem família, filhos, imagina você pilotando aqui a tua esposa e três filhos aqui atrás. Cara, e aí você viu, tem rolante fake pra criança ficar brincando. É demais. Tem aqui segurança, cinto de segurança. Tem tudo aqui devagarzinho, mas enfim. Exatamente. Gente, olha aqui, ó. O cinto de segurança tá aqui, ó. Só pra vocês entenderem, tá vendo? Aqui também tem cinto. E tem o mesmo sistema. Na hora que você liga o engate, a tomadinha, ele vai acender o farol, vai ter a seta. Tudo? Sim, é tudo sincronizado. Maravilha. Pessoal, tô muito emocionado, querida. Mais uma vez, obrigado. Ô, Roger, você não existe. Isso aqui vai ser ponto de referência. E eu vou dizer pra vocês. Eu tinha falado com a diretoria do SBT pra fazer esse projeto aqui. Mas eu... Eles adoraram, mas eu não toquei porque a gente não se falou. Eu faço questão agora de agradecer a vocês. E tudo conversível, né? Tudo conversível, ainda mais não vendo agora. Tem aqui o Instagram, que é arroba rogers... Rogers Garage Oficial. Oficial. Você entra em contrato com eles, porque realmente isso aqui... Você escolhe a cor que você quer, o jeito que você quer. A gente customiza todos os carrinhos, personaliza de acordo com o teu negócio ou o teu lazer. Ele adapta pra qualquer situação. A gente faz pra hotéis também. Adapta em qualquer situação. Tanto pra lazer, pra sua família ou pro seu business. Isso aqui pra família não tem nada a ver. Gente, valeu, querida. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a vocês. Adorei. Roger, obrigado também por essa câmera aqui. Isso aqui é uma câmera original maravilhosa também. Mas é isso aí, pessoal. Valeu? É Tetra! Aguardem, combinando, eu aqui, uma pessoa aqui atrás, convidado, com câmera. Põe aí também, como é que chama lá os negocinhos, os helicópteros aqui. Drone, drone, rapaz. Tô tão nervosa. Meus amigos, vocês viram só que imagens lindas, não? Bom, pra quem não sabe, estamos aqui no Empório Varanda, dentro do Shopping Cidade Jardim. Aliás, este Empório Varanda é considerado um dos mais elegantes e importantes do Brasil. Agora, dá licença, que eu preciso fazer compras pra minha casa. Vamos lá. Ah, gente, posso falar uma coisa pra vocês? Essa adega aqui é maravilhosa, né? É isso aí, pessoal. Gostaram ou não? Fala a verdade, é muito legal, né? Shopping Cidade Jardim aqui em São Paulo, em Empório Varanda. Agora, tem um detalhe importante. Se você quiser receber os produtos na sua casa, entre no site, faça suas compras e receba aqui em São Paulo. Repito, na Grande São Paulo. Parabéns, Empório Varanda! Olha, pessoal, eu falo muito da Carflix, né? Aliás, eu sou um dos sócios da Carflix. Pra quem não sabe ainda, é a maior plataforma digital de venda e compra de carros com segurança. Isso é muito importante. Aliás, eu vou explicar pra vocês como é que tudo funciona. Vem comigo aqui, ó. Carflix! A segurança é o seguinte. Você vender o seu carro, vai levar em determinado local. Ou você quer receber alguém que você não conhece na sua casa pra comprar o seu carro. Isso, hoje em dia, não é muito bom. Por isso, nós temos aqui a nossa loja física. Pra você ter uma ideia, os carros passaram por uma vistoria de até 300 itens. Tem coisa melhor? Segurança, praticidade? Só na Carflix. Pois é, meus amigos, minhas amigas. Você, neste momento, está assistindo o nosso programa? Acesse agora carflix.com.br. Você compra ou vende o seu carro sem sair da sua casa. Segurança é tudo. Detalhe importante, eu sou um dos sócios. Eu só consigo vender aquilo que eu compro. Carflix! Carflix! Chega mais. Bob Delano. Olha só esta caricatura. Vamos lá, começamos pra cá. Olha só. Só gente pica da galáxia. Olha a boquinha linda, ó. Ei! Quem não curtiu esse John Lennon, né? E esse aqui? Turn it loose. Throw your hands. É dessa música, né? Let me try distant land. Over green field. Olha aqui, ó. Fala verdade. Ei, Gugu Liberato. Não, eu tô brincando. Pegadinha, pegadinha, iê, iê. Bom, vamos lá. Ah! Olha aqui, ó. Essa figura aqui. Mick Jagger. Olha a boquinha de Mick Jagger. E por aí, todas essas pessoas, essas celebridades incríveis. Raul Seixas, né? Raulzinho da Silva Seixas. Não esquece disso aqui. Aliás, põe as imagens aí. Eu estive lá, né? Eu estive lá mostrando as roupas dele. Não consigo na sua casa. Ah, o acervo na minha casa. Eu tenho pijama de Raul Seixas. Dá uma olhadinha só aí, ó. Tá vendo? Eu com pijama de Raul Seixas. Esse pijama aqui, ele foi, que ele faleceu. Só que quando eu usei o pijama dele, vocês estão vendo demais? Me deu um negócio assim. Acho que eu cresci há uns 50 anos. Bom, enfim. Ah, Caetaninho! Oh, Caetaninho! Isso aqui, eu vou te falar. Olha só. Ei, minha querida amiga maravilhosa. Olha a cingalzinha. Eita, olha aqui, rapaz. Que loucura. Olha aqui o Roberto Carlos. Ai, que susto! É pra assustar mesmo. Que susto! Estamos aqui pra isso. Chega mais pra cá. Ô, Manguinha, tudo bem com você? Tudo bem. O Mangu, pra quem não sabe, tem esse talento incrível. Aliás, põe novamente aqui as imagens com um pouco mais de fechamento. Olha só. Tudo isso que vocês estão vendo, são fotos feitas... Fotos não, são... Caricaturas. Como você fez essa caricatura? Basada em quê? Eu faço em cima de foto, né? Você pega a foto. É, eu pego algumas fotos de referência e desenho no Photoshop. E faz no Photoshop e fica maravilhoso, né? Tudo no Photoshop. Na canetinha. O que me chama a atenção são as cores, a maneira. Você, claro que o corpo, você faz, você só pega aqui e muda o quê aqui? Tudo vai montando, é um quebra-cabeça, na verdade. Às vezes tem uma foto dele que está sem óculos, aí eu pego uma outra foto... Ah, você faz uma montagem. Eu vou me basear. Por exemplo, o do Roberto Carlos é diferente. Essa é a única que é um estilo, né? Uma caricatura, um estilo diferente. Isso é num desenho mais reduzido. A gente chama uma caricatura sintética. É uma síntese. Você não mandou pra ele? Não mandei. Não vou mandar. Não conheço. Vamos mandar pra ele dar de presente? Vamos. Isso aqui você fez como, essa foto aqui? Só pra entender. Essa também. Várias fotos, entre elas a foto do fundo. Esse é o fundo da peça deles. Ele é sócio aqui do clube, inclusive. Você não ainda deu pras celebridades? Pra alguns, sim. Pra eles, é pros dois, é o meio. Foi na festa. Fulvio e Estefania. Ei, Fulvio e Estefania. Dois craques e gente boa demais. Isso aqui virou estrelinha, né? Isso foi. Flávio, minha igliate. Conheço ele, foi meu amigo. Isso é uma história sem graça. Foi muito querido comigo. Olha ela aqui, ó. Essa daqui também não é, né? Das maiores. Agora, eu tô pensando que isso aqui é algo excepcional. O que é isso aqui, pelo amor de Deus? Isso é a peça do Fagundes, né? Do Fagundes e da família, baixa terapia, estava no Tuca. A gente nunca sabe como estará. E eu fiz toda a parte da... Isso aqui tá num bannerzão grande lá. O que me chama a atenção é como a perfeição. Olha a cara. Fecha aqui um pouquinho. Na cara do bonitão aqui, ó. Dá uma olhada. Putz, esse aqui não tá mesquita, tá melhorado. Isso aqui já é um pouco diferente. Isso aqui foi pintado pra você? Não, já foi modificado. Todos eu pinto, mas uns ficam mais fotográficos. O registro, outros menos. O Woody Allen, ele até tem um olhinho melhor. Ele tem. Você segurou o olhinho melhor aqui, né? Olha só. Olha a roupinha. E essa parte aqui, você que faz, né? Tudo, tudo. Cara, claro, faz tudo, mas aqui é... Mas sem, é. E aqui é em cima do Manhattan. Manhattan, claro. O filme dele. Ah, olha aqui, papai não. Menino maluquinho. Menino maluquinho, maravilhoso. Que grande dele. Isso aqui é o Zé Ruela. Zé Ruela. Isso aqui eu conheço o pai dele. Gente, eu conheço. É um espermatozóide evoluído. Que Deus sabe. Não, não acredito. Olha o sorrisão. Olha o Zé Ruela. Gente bonita, hein? Olha aqui, rapaz. Você sabe quem é, não? Amorim Júnior. Tá lindo, Amorim Júnior. Ficou bom, né? Danilo Gentili do Brasil. Oi, Marquês. Isso aqui eu vou te falar. Você não mandou pra ele, né? Não mandei. Olha a mãozinha. Olha o microfone. Tudo aqui, detalhes. Olha isso aqui, gente. Detalhes da mãozinha. Oi, Marquês. O que é isso, cara? Que loucura. Mangão. Eita. Olha lá. Olha esse aqui. Conhece esse menino, não? Ai, que lindo. Mas que tem. Conhece esse menino, não? Só um detalhe. Casam eu ver. Como é que você colocou o meu carro aqui? A gente se baseia em foto, né? Então, peguei algumas fotos. E você redesenou ou você modificou a foto? Eu modifico em cima da foto. Nesse caso, eu trabalho em cima da foto mesmo. Entendo. Então, você mantém a foto e depois faz aqui essa coisa no meu término, meu. Posso falar? Isso aqui é praticamente o George Clooney, Richard Gere, Robert Redford. Quase ele. Eu ia falar isso. Pitadinha de tirica. Olha a cara de Serginho Grosman. Esse sorriso aqui é assim mesmo, né? É um sorriso de forma de T. Olha só. Muito legal. Ah, meu irmão. Gosto muito de você. Que saudade de você. Grande. Esse outro craque, né? Esse aqui é craque maravilhoso. Mas continuando, vem pra cá, só pra gente mostrar mais. Continuando. O Djokovic. Djokovic. É isso? É. Seria, mas aqui é o Djokovic. Djokovic. Ah, Djokovic. Eu não tinha reparado. É, ele fez um torneio. Agora que eu vi aqui, ó. Ele pegou essa porreta aqui, né? Ele pegou também, né? Ah, pegou. Ele pegou. Aí foi dando porrada aqui no Covid, ó. Isso aqui parece um saco, né? Mas tudo bem, tá ótimo. Ó, isso aqui é essa figura querida. Esse aqui é. Esse aqui é. É a figura maravilhosa. Bom, tem mais. Passava ali, tem um. Ah, venha pra cá. Partido do futebol. Ah, futebol. Olha aqui. Casa aberta. Casa aberta? Carlos Alberto. Carlos Alberto de Nobrega. Capita. Isso aqui é o time. Mimi, Coco. Eita, Tzio, Lambadinho. Deixa que você partida por peta. Zezé, Zizuzú. Olha, ó. É o time aqui, maravilhoso. Isso aqui é time, hein? Eita, olha que coisa maravilhosa. Eu tô ganhando a Copa, né? Eu gostei do Benção, do Ben Solo. Ben Solo, esse aqui é o Ben Solo. Olha isso aqui. Tiago Silva. Eita, olha. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Não, isso aqui tem uma coisa. Isso aqui tem uma saco. Ronaldito Paraguay. Isso aqui foi um negócio que deu merda aqui, né? Isso deu merda. Você brincou com isso aqui, mas tudo bem. Isso aqui é uma brincadeira. Mas é um sorrisão aqui, ó. Nossa. Mas a merda que ele fez foi ele, não fui eu. Olha aqui, ó. Esse é outro figura. É, casa, 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 é, Big House. Big House. Big House. Walter Big House. Oh, Big House. Olha só. Quando surge o Palmeiras ao viver... Não, aí é a música. Ao viver de imponente. Quando surge o alviver de imponente. Não. Salve o Palmeiras. Errei, não. É, cara. É, figura maravilhosa. Doutor de bola. Sócrateszinho maravilhoso. Depois eu quero te mostrar lá, tem uns gifs animados e tem a animação dessa aqui, bacana. O pior é que é perfeito, né, cara? Impressionante. Agora, o que eu gostei foi essas bolas do saco aqui. Esse é meu xará. Esse aqui é um goleirão maravilhoso, querido. Parabéns aí, mas tá engraçado. Mas parece um testigo. Parece um testigo, mas na verdade ele é o cara, porra, o cara é do favor, o cara é bem humorado. Um beijão pra ele. E aqui é Dudu. O Dudu, quando faz gol, manda o Dudu tomar banho. E detalhe importante, quanto tempo demorou pra fazer esta foto minha aqui, por exemplo? Demora umas 8, 10 horas. Só isso? É. Então, olha, se você for fazer o aniversário na sua casa e quer dar de presente pra alguém, você só manda uma foto, é isso? Isso. Gente, ideia maravilhosa. E aqui é o arquivo digital. Então, com isso, você consegue imprimir um banner, você consegue usar em rede social. Você pode fazer uma cueca com isso aqui? Com o que quiser, máscara, máscara. Ah não, o que é isso aí? Não, o que é isso aqui? É uma copa? Como assim, uma copa? Claro. Toma uma copa? Você não ia vir aqui, não ia receber o presente. Não tem como, olha lá. Estou falando sério, gente. Acabei de ganhar uma cópia. Olha isso aqui. Não, põe aqui do lado o seu Santos, né? Mas olha só. Silvio Santos. Ou Silvio Santos. Cara, você está falando sério? Isso aqui é meu? Pô, é claro. É o mínimo que ele pode fazer. Eu pensei que era original. Você tem como... Não, e como é arquivo, com isso, como eu te digo, você faz banner, você imprime adesivo. O que quiser. Eu vou te mandar artes também. Vou te contar fora do ar. Gente, parabéns é para você, queridão. Bacana. Parabéns. Não quer dar uma olhada nos gifs? Tem mais aqui? Ah, o que é? Só para encerrar. Então vem para cá, eu não sabia. Olha, cara, eu não sabia. Tem mais aqui, não. O que é isso aqui? São gifs animados. São animações rápidas, toscas. Espera aí, dá uma olhadinha só nessa animação. Você pode passar em um evento, em uma festa, não? Isso. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Que ideia boa, cara. Bacana. Quantos minutos tem cada um dessa viva? Rapidinho, segundos. Está melhor. Olha, tem uns prêmios que tem que ficar. Então, muito legal. E só para encerrar, que eu não tinha mostrado aqui, olha só. Ah, Nelson Filipe Auri. Olha só. No Copersuca. Aliás, esse narizinho aqui está aparecendo. Ele eu exagerei bastante. Michel Phelps, Michael Phelps. E olha só que maravilha. Todo mundo aqui. Diego Ipoli. Diego Ipoli. Bom, maravilha. Gente, fica a dica para vocês aí. Eu estou encerrando aqui. E mais uma vez, repito. Está vendo o Instagram? O teu Instagram é esse aqui? Arroba. Isso. Cassiumanga. Cassiumanga. Entre em contato com ele. Se você quiser ter isso aqui, vai ser muito legal. Parabéns, meu querido Cassio. Sucesso para você. Eu que te agradeço. Faltou alguma informação? Não, é isso. Tranquilo? Perfeito. Então, olha aqui. Dá licença? Cassiumanga do Brasil.